Vídeo de hoje, um vídeo diferente do que a gente costuma fazer aqui no Café na Trilha. Café na Trilha responde, são muitas dúvidas, eu não tô conseguindo responder a todos nos comentários, então a gente separou algumas, na verdade o Elton separou algumas, eu não tenho nem noção do que é, mas a gente vai responder. Vamos que vamos! O primeiro é... Calma aí. É, peraí, como que você quer fazer? Você pergunta e eu respondo. Tá, e vai ser, eu posso falar aqui, as que veio no Instagram, as que veio no YouTube. Pode, manda ver. As que veio no Instagram, como melhorar a velocidade e força na bike? Então, tudo é base de treinamento, tá? Todos os atletas, quando começam um treinamento, a primeira coisa que a gente faz é definir as provas-alvo. E quando a gente define as provas-alvo, no começo do ano, ou normalmente no final do ano, normalmente em dezembro, a gente começa o período de base. Então, eu vou explicar o todo pra vocês, porque não é uma coisa que você tem que fazer pra você melhorar isso. Desde o começo do ano, ou o momento que você iniciar o seu treinamento, você tem que começar com fortalecimento. E a gente faz isso no treinamento que a gente chama de treinamento de base. Eu faço isso numa academia, que na verdade é quase um funcional. São exercícios de mobilidade e força, justamente pra gente ganhar força. Na bike, é possível também fazer alguns treinamentos de força, normalmente em subida ou com marcha pesada. Mas o melhor mesmo é você ir pra academia. A questão peso e potência, ela é muito importante pra todo atleta. Então, a gente tem que perder peso, ganhar potência. E na hora de perder peso, você tem que tomar muito cuidado pra você não ficar fraco. Então, o momento de base, ele também é muito importante pra isso. Pra você começar a perder peso, fazendo a musculação. Eu faço o ano inteiro, mas tem gente que só gosta de fazer no momento de base. Pra que você perca o peso e ganhe massa muscular. E fique com uma boa fração ali de peso, potência. E o Joselito gosta de passar muito pra mim nos intervalados, que eu já falei bastante no canal. Existem intervalados curtos, de pouca duração, que são mais voltados pro VL2 máximo. Isso aumenta muito a resistência e o tempo de recuperação. Ou seja, você tá numa prova ou num pelotão, aconteceu um sprint, aconteceu um estímulo. O momento em que você para de fazer o estímulo, pra você aguentar fazer outro estímulo, a gente consegue treinar bastante isso nos intervalados de curta duração. E aquele treino, que eu vou colocar aqui pra vocês também, na verdade, aqui em cima, que é o treino de intervalado de longa duração. São intervalados mais ou menos, pelo menos eu faço, de 20 minutos. Isso dá uma boa base, um bom momento de resistência. No momento de base, que a gente não entra com esses treinamentos ainda, treinos de Z2 e Z3 ajudam você a ganhar o passo. Então, resumindo, musculação, treinos de Z2 e Z3, pra você entrar na linha, entrar no passo, eles vão ajudar você também a perder peso e intervalados de curta duração e de longa duração. Voltando pra parte do calendário, quando você tem as provas pré-definidas, o seu treinador vai saber usar melhor essas ferramentas e outras que, com certeza, ele conhece também. Tipos de treino para quem não tem tempo? Cara, quando eu não tenho tempo, eu gosto de fazer uma trilha rápida, aí não sei como é que é na sociedade, uma trilha rápida, ou treinos de intervalados. Esses treinos de intervalados de curta duração, por exemplo, um intervalado de 3 minutos, de 2 minutos, em meia hora e 40 minutos, a gente consegue fazer um treino e ter um bom ganho. Então, eu acho que são os treinos ideais. Eu, inclusive, coloquei um vídeo no YouTube, vou colocar aqui pra vocês também, onde eu fazia um circuito dentro da cidade, quando eu não tenho tempo, eu vou lá, faço circuitozinho, e nesse circuito eu consigo fazer diferentes treinos também. Circuito urbano, bem bacana pra treinar. Mas eu investiria nos intervalados de curta duração. Como melhorar as subidas? Cara, subida é um negócio complexo, pra quem acompanha o Café na Trilha há mais tempo, é o ponto onde eu identifiquei em mim, eu consegui evoluir em vários pontos no meu pedal, sprint, a resistência e tudo mais, mas a subida é um dos mais importantes e é o que eu tinha mais dificuldade. E eu acredito que no ciclismo como um todo, um bom escalador, ele tá um passo à frente dos demais ciclistas, tá? Obviamente existem aqueles ciclistas mistos, os passistas, que são muito fortes, mas um bom escalador, principalmente pro mountain bike, que a galera tá investindo em provas de subida, é um ciclista mais completo, na minha opinião. E pra você aumentar essa resistência ou melhorar em subida, você pode fazer isso em plano. O Joselito, inclusive, já passou alguns treinamentos pra mim em plano. Aquele treino de 20 minutos, do intervalado longo, ele ajuda bastante você a melhorar na subida, mas o segredo, na minha opinião, é você realmente ir a campo. Por quê? Eu entendi que apesar de eu conseguir ganhar força no plano, a vetorização, isso é uma teoria minha, é um termo meu, que é, eu uso uma musculatura quando eu tô pedalando no plano. Quando eu tô na subida, mesmo utilizando a mesma musculatura e mesmo tendo ganhado resistência e força, o vetor é diferente. A gravidade tá nesse sentido, a bicicleta tá nesse sentido, então a vetorização de força, posicionamento que você vai ficar na bicicleta, posicionamento que você vai ficar no cilinho e a forma com que você vai usar a musculatura, ela é diferente. Então, na minha opinião, é imprescindível você realizar alguns treinos em subida pra melhorar na subida. Ponto-chave, respiração. Você tem que aprender a respirar na subida, respiração abdominal, ela ajuda bastante e achar o seu passo. Na subida, isso aprendi com o xerife também, principalmente em provas, algumas pessoas têm muitos altos e baixos. E quando você mantém uma média, muitas vezes você consegue ultrapassar todas aquelas pessoas que no começo se afobaram demais e ficaram nos altos e baixos. Em algum momento da prova, esses altos e baixos acabam quebrando a pessoa também. Então, invista no passo, na respiração e nos treinamentos de base. Pode ser no plano, mas tem que ir pra subida. Chá de cilinho. Tem jeitão. Como você consegue treinar todos os dias? Tem dias que só curta duas. Essa pergunta é que eu vim no YouTube. Então, isso aí é uma... É uma... É algo que eu estipulei pra minha vida, cara. Isso aí não... É hábito. É hábito. Eu sou uma pessoa de rotina e eu aprendi que quando eu estabeleço hábitos na minha vida, isso fica muito mais fácil. O que quer dizer isso? Eu não sou aquela pessoa que vai acordar de manhã pra decidir se eu vou pedalar ou não. Então, eu estipulei que eu pedalo ou faço um exercício complementar todo dia. Então, eu não pedalo todos os dias como a maioria das pessoas pensam. Eu normalmente tiro um ou dois dias off. Um off total e o outro off normalmente é um exercício de mobilidade ou alguma coisa complementar ao ciclismo. Mas o segredo é aquilo que eu já falei alguma coisa pra vocês. Quando a gente estipula alguma coisa na vida da gente, quando a gente estipula uma meta na vida da gente, a gente primeiro tem que se tornar a pessoa que faz. Exemplo, voltando pro treinamento. Se eu estipulei pra minha vida que eu quero ser um atleta, eu tenho que me tornar um atleta antes de eu ser um atleta. Então, você tem que pensar como que é um atleta. O que que um atleta faz? Então, primeiro eu me torno a pessoa, eu sou a pessoa, depois eu faço as coisas que um atleta faz, ou seja, eu começo a me alimentar bem, eu começo a minha rotina de treino, eu estipulo isso no meu dia a dia e depois eu tenho. Aí sim eu colho o resultado. Então, eu sou, eu faço, eu tenho. Pra emagrecimento, pra maioria das coisas na sua vida, pra mim, pra todas as coisas da nossa vida é a mesma coisa. Se você quer emagrecer, primeiro você tem que se tornar uma pessoa fit, com hábitos saudáveis. Aí depois você vai fazer a sua dieta. Pra você não vai ser difícil fazer dieta, porque você já é aquele tipo de pessoa que já se comprometeu pessoalmente, se falou, faça, você tem que ter esse comprometimento com você mesmo. Então, primeiro você é, depois fica fácil fazer e aí sim você obtém os resultados que você tem. Então, respondendo a pergunta, como eu treino todos os dias, eu criei um hábito na minha vida, eu acordo de manhã e eu vou fazer alguma coisa. Não tem jeito, nem que seja um exercício de mobilidade, eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho uma rotina matinal, algumas coisas bem legais que um dia eu vou dividir com vocês. Aliás, a gente já está preparando algo bem bacana e eu vou dividir muita coisa com vocês. Fica ligado. Fernando, como você mantém suas bicicletas todas brilhando toda vez que você vai para o pedal? Está sempre bem limpa e brilhando como se fosse nova. Vamos lá, a primeira coisa, o Alonso me ajuda muito. Sempre que ela está bem ruimzinha, eu levo para ele, mas no dia a dia eu costumo, isso eu aprendi com o Paulista, quando eu estava aprendendo a pedalar, na minha experiência de mountain bike, para quem conhece minha história, eu tive uma experiência com mountain bike, depois eu passei para a bike de estrada e voltei para o mountain bike. Nesse meio tempo, onde eu comecei a pedalar com a bike de estrada, eu frequentava muito a loja do Paulista, que é quem me ensinava as coisas da bike de estrada. Inclusive, nunca mais vi o Paulista, um abração aí, Paulista, não sei se você assiste o Café na Trilha, se acompanha a galera aqui ainda, mas ele me ensinou a limpar a bicicleta com um pincel. Então, eu tenho em casa um pincel mesmo de pintura com a serda bastante macia e eu dou uma pincelada nas partes principais, ali onde tem na roda, no eixo e tudo mais, para tirar o grosso. Na suspensão dianteira e no amortecedor traseiro, eu passo um panozinho úmido, que são peças caras e que a gente realmente tem que preservar para não entrar sujeira e manter a bicicleta. E a corrente é o ponto onde eu mais limpo porque é um ponto de maior desgaste e que pode dar um problema maior. Então, a minha bicicleta ela não está sempre limpa, ela está com cuidado com alguma coisinha a mais, mas eu não estou lavando a bicicleta o tempo todo. Eu simplesmente dou uma geralzinha ali para a gente ir mantendo e uma vez ou uma vez a cada 15 dias é que a gente dá uma geral e lava as bicicletas. não sei quando tem prova, aí não tem jeito. Mais alguma? Mais um monte, mas a gente por hoje deu. Então, por hoje deu, espero que tenham gostado, se tiver mais dúvida já manda aí que o Edton está notando tudo e a gente vai criar esse quadro aqui no Café na Trilha que eu acho bem legal. É uma forma de dividir um pouco de conhecimento, experiência, um pouquinho do que a gente vive e eu consigo às vezes responder muitas pessoas com um vídeo só. Eu acho que isso vai ficar bem interessante. tchau, tchau, tchau.